Elas querem ostentação, luz, tratamento VIP Se você tiver o poder, você vira o Brad Pitt Lançamento do Cherminha vai virar moda na pista Mulher gosta de poder, quem gosta de pão é bicha Sabe por quê? Sabe por quê? Olha só, presta atenção O DJ é Brad Pitt, o MC é Brad Pitt O moleque tá solteira, pode vir que a festa é VIP O DJ é Brad Pitt, o MC é Brad Pitt O moleque tá solteira, pode vir que a festa é VIP Oi, pode vir, que a nossa festa é VIP Se você for solteira, não precisa de convite Oi, pode vir, que a nossa festa é VIP Se você for solteira, não precisa de convite Joga a mãozinha pro alto que o cartão não tem limite Joga a mãozinha pra nunca só o bonde dos Brad Pitt Joga a mãozinha pro alto que o cartão não tem limite Joga a mãozinha pra nunca só o bonde dos Brad Pitt Elas querem ostentação, luxo, tratamento VIP Se você tiver o poder, você vira o Brad Pitt Lançamento do cherminha, vai virar moda na pista Mulher gosta de poder, quem gosta de pau é bicha Sabe por quê? Sabe por quê? Olha só, presta atenção O DJ é Brad Pitt, o MC é Brad Pitt O moleque tá solteira, pode vir que a festa é VIP O DJ é Brad Pitt, o DJ é Brad Pitt O moleque tá solteira, pode vir que a festa é VIP Oi, pode vir, que a nossa festa é VIP Se você for solteira, não precisa de convite Oi, pode vir, que a nossa festa é VIP Se você for solteira, não precisa de convite Joga a mãozinha pro alto que o cartão não tem limite Joga a mãozinha pra nunca só o bonde dos Brad Pitt Joga a mãozinha pro alto que o cartão não tem limite Joga a mãozinha pra nunca só o bonde dos Brad Pitt